E olha aí gente linda, quem é o tônico capilar que vai fazer o nosso cabelo crescer muito esse mês? Claro, ele é o maravilhoso pepino, tudo que Deus fez para nós é tão maravilhoso, né gente? Olha isso, você não sabe para que serve o pepino no cabelo? Tudo aqui embaixo no box de informações, nesses vídeos aqui eu vou ser bem diretona, sem enrolação, hein? Olha só, vinagre de alho, você coloca o vinagre que você tiver, na minha cabeça só vinagre de alho e um potinho lavadinho e esterilizado, tá bom? Vidro, plástico, não importa, tem que estar lavadinho e esterilizado, não vai usar para um tônico e depois fazer outro, usar para qualquer outra coisa Esse aqui, ó, era de bifinho do meu cachorro, lavadinho e esterilizado, joga uma aguinha quente, passa um álcool e depois vai ficar maravilhoso para você usar Olha lá, o que nós vamos usar então do pepino? Gente, o pepino, deixa eu tirar daqui, ó, o pepino, o que do pepino? A casca, o meio, tudo? Tudo, ó, vamos cortar Pepino, tônico de pepino é pepino, inteiro, inteiro, com casca, com tudo, a sementinha dele então faz maravilhas no nosso couro cabeludo Olha lá, pepino, pronto, não precisa mais, vai submergir no vinagre Que coisa mais linda, olha só, pepino, vinagre separadinho aqui no copinho, para ficar bonito no YouTube, olha lá Vamos jogar? Tem que cobrir, tá bom? Porque é natural, o vinagre é conservante, não deixa estragar Sete dias macerando, todo dia você passa lá, dá uma mexidinha, onde você guardar ele no seu armário, na sua cozinha Não precisa ser em local escuro, nada, o vinagre é maravilhoso, outra coisa que Deus também criou maravilhosa, olha isso Tônico de pepino, cresce muito o cabelo Esse mês vocês vão adorar, hein, vou mostrar mais de 100 tônicos Não só esse mês, né, durante o ano todo, você vai ver mais de 100 tônicos maravilhosos E um desses que cresce muito o nosso cabelo, comprovadamente, é o pepino E um dos que cresce muito o cabelo, comprovadamente, é um dos que cresce muito o cabelo E um dos que cresce muito o cabelo, comprovadamente, é um dos que cresce muito o cabelo